Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? O que vocês querem ver? Sangue! E o que vocês vão ver? Sangue! Ae, ah, então vem sem trama, que hoje a gente te extermina e mata com essência gama Porque até mesmo logo é sem Facebook, esse cara quer ser gama, Bruce Huck Que se foda meu mano, não tô na fé, e você que é o verme vai ficar abaixo do meu pé Eu sou o mid, tá ligado? Não vou até amanhã, e você vai ficar atrás do meu mid Só que na moral, estude, você é o mid, mas não é o night club Consegue seguir um tempo e não escuta um ice cube Como que eu faço agora? Volte no speed Não volte no speed, tá ligado? Eu passo meu vestado até porque cê é arrombado Eu passo rima, tá ligado? Mano, cê tá sufinando Chamou raios gama, então cê já tá morrendo, mano Não, você não tô morrendo, eu sei que nesse funcionário logo não tá se exercendo Porque até mesmo você não vai se explicar, cê quer morrer aqui no Ana Rosa, que nem cê morrou na fábrica Tá ligado, eu demente, tô atimando o MC e o lugar é diferente Hoje vou te matar, velho, vai se foder Você não vai aguentar porque hoje eu vou te bater Na moral, que rima cínica, MC e o lugar é diferente, sabe as leis da física Fica esperto, né, truco, moleque inteligente Corra, não esteja prepotente Já você tá quebrando ela, ficando de pé Já que você falou de mim lá na fábrica, é o seu filho Aí, viajante, o que vocês querem ver? Segue! Viajante não tá aqui, vem o mazinho Mas tá ligado que eu defluo você Cê vai vendo que eu faço a rima aqui na R.A.P Fala demais, hoje eu vou espancar você Cê quer logo tentar me espancar? Eu sei que nesse funcionário logo não vai se explicar É que nessa função você não vai levar Você fala de se destruir, mas aqui que você... Gaguejando tá ligado, velho, cê é demente Falou que ia me bater, mas mano, cê tá gaguejando na minha frente Você é demente, tá ligado, se fudeu E a gente tá aqui, você vai pra sua casa viajando porque você perdeu Cala a boca, ô gangue da Nike gordo Tu mesmo do jeito que eu falo agora, já tomo um xarope de gordos Maluco, tu parece a estrela da morte Cê quer falar do meu peso? Não segue leso? Beleza, sou a estrela da morte Não entra ali porque cê vai sair sem vida no guizote Pra você ver cê tá sem sorte Até porque daqui eu mato você, então não guizote Entendi até mesmo logo, nem tem tom Você é milenão, foco, então chega até explosão Então logo vai se estourar Você quer ser uma lua da morte? Não vai se complicar Lua da morte, velho, eu digo na track Tá todo de preço, é o Darth Vader que comeu muito Big Mac Tá ligado, meu mano, que eu vou além Mano, você me chamou de gordo, mas você é também Exatamente, eu sei, eu vou socorro Vê se você entende, mano, na tua cara eu viro um murro Só que na moral, antes na rinha Hoje eu como um Big Mac, mas antes era coxinha Terceiro 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 Hoje eu vou te matar, mano, tá alucinado Porque nessa batalha você vai tomar no rabo Tá ligado, mano, você tá alucinado Eu como coxinha e Big Mac porque eu sou mais avançado Você é um pouquinho mais avançado Mostra que hoje no freestyle você nunca vai além Engraça desses caras falar dessas porcarias Você quem pensou em coxinha, como eu criticou bem? Falou de coxinha até no versado Só coxinha era ragato e o dia tava assando Pra você ver, tá ligado, daqui você tá ultrapassando Na moral Espera um pouco, nunca entre em prantos Vocês já perceberam Que esse gordinho parece o Charlie Santos Eu não pareço não Você se fudeu Tá ligado, velho? O problema não é meu Tá ligado, mano, sua rima é horrorosa É Charlie Santos Então, galera, ele morreu com o MC no Ana Rosa Entendi até mesmo, vai entender Você quem disse é o Charlie Santos Encontrou o Lube e virou o C3 Entendeu? Você quer virar o Z3 Mas hoje nesse freestyle, meu mano, não tem pra você Você é o Charlie Santos Ele tentando ser o Silvio Santos O Ivo Holanda tá do lado Você vai ver a gente Vai fazer pegadinha Até porque sua cara é elevada A pinha na cara Só que esperar um pouquinho Antes o Ivo Holanda Do que na minha frente teu ratinho Consegue ver Você não é essa que é a visão Eu vejo que tu mordeu o cachorro pelo pão Isso é uma votação, rapaz Barulho, vai rir Vai ser acima de gama e mid A B, Z, X Satisfação